Olá, meu nome é Felipe Gaspari, sou organizador da Batalha do Tanque Pra algum dia a gente sou o Patolino E pro mais próximo eu sou o Felipe Hoje aqui eu vim falar uma coisa muito importante Que amanhã é um grande dia pro Rei do Tanque E pra todo mundo que gosta e apoia Amanhã é o dia dele, o dia que vai determinar o nosso futuro Pra quem não tá ligado, todo ano rola a edição Rei do Tanque E a edição mais especial que tem, o atual Rei do Tanque é o Johnny E esse ano eu tô fazendo pela primeira vez num local privado Que é o Espaço São Jorge, uma casa de show que tem uma mega estrutura Uma coisa que a própria roda nunca teve É a primeira vez de oportunidade que estamos tendo Então pra quem não tá ligado, amanhã é o dia dele Última batalha do ano, última edição do ano E a edição mais determinante de tudo Vou ser sincero, o que vai acontecer amanhã? Quais são as atrações? Isso que você te pergunta Então mano, vou começar só pelos shows Pelos shows que não é o principal, o principal é a batalha Teremos show de Marechal, Matheus de MT, Mozart de MZ e Questione Pra quem conhece mano, dispensa apresentações, tá ligado? Marechal, continência, só isso que eu tenho a dizer E porra, tá foda essa line, tá ligado? E também, nos intervalos, na troca, tudo Vamos ter apoio dos DJs, e só os DJs criam do Tanque nesse ano Os DJs que fecharam o ano inteiro Apresentação na roda Então esse ano vamos ter o DJ Cooper, que agora é 1000 beats DJ Ahá, DJ Jazz, DJ Nobru E o Jack, o One Jack Então mano, todo mundo que tá apoiando esse ano todo Tá se reunindo pra fazer essa grande festa Vai ser uma coisa épica, tá ligado? E agora vamos ver o que importa pra vocês Que é a batalha de MCs Então, pra começar, a batalha vai ser G6 MCs, só selecionado Tem uma vaga surpresa aí que eu tô segurando Não vou contar pra ninguém Só na hora que ele vai descobrir Porque tem chance de acontecer uma coisa muito foda Então, vou falar só que estão confirmados E eu vou dar uma colada aqui Porque eu também não lembro de cabeça, tá ligado? Vamos lá Representando Catarina Fael Fael, pra quem não sabe Foi o vice-campeão estadual Esse ano pro Nacional, tá ligado? O moleque tá na melhor fase dele E promete, tá ligado? Então respeito o Fael da Catarina Temos também a lenda Budi Poker, tá ligado? Pra quem não sabe É o primeiro representante do Rio Pro Nacional Um MC altamente qualificado E um dos meus crias Que eu gosto pra caralho E, mano Tá fazendo muita pouca batalha Tá só em show, show, show Mas pro rei do tanque Ele não pode deixar de vir, tá ligado? Teremos também O Johnny O atual campeão do rei do tanque Em cima do Orocha no passado Desbancou o campeão O atual campeão nacional no passado E foi o rei do tanque É... Mano Entre amores e ódios É o Johnny Todo mundo sabe quem é, tá ligado? Teremos também, cara O MC Porque na minha opinião Os MCs que mais evoluíram E mais demonstraram talento Capacidade esse ano Que é o MC Knush Porra Pra quem não sabe, mano Knush Esse ano Entrou como um gaiato no navio E hoje ele é um rank 4 do tanque Tá disputando todos os torneios Em alto nível Eu acredito muito nele, tá ligado? Ele é o Emily do filme O Itmaria Pra quem pegou essa referência Teremos também John Do bicampeão do tanque Esse ano O único MC da Baixada A ser campeão do tanque E, mano Independente da localidade É Tank Family, tá ligado? E o moleque é foda Pro corretto neblão Tá vindo com tudo, tá ligado? Então, pô, preste atenção nesse nome também John E agora diretamente do Espírito Santos O MC 90 Que na minha opinião É o melhor MC de lá, tá ligado? O MC super talentoso Carismático Moleque que representa pra caralho Muito bom, tá ligado? Moleque pureza E, mano Obrigado por ter vindo, 90 Você vai representar pra caralho E isso tá prometendo ser épico Épico pra caralho É, teremos também Nego Drama Tá ligado? O MC muito carismático Onde ataca Onde se defende Cheio da decorada Mas, mano Só olhar o que ele fez na seletiva E você vê o poder E o calibre que ele tem de poder De pontiline Uma rima só Acabou com a vida de um MC Top Então, mano Nego Drama no bagulho Fique esperto Essa porra vai pegar fogo E agora Vou anunciar O trio original na caça Vou anunciar os três juntos Samurai Choice Estudante Mano Vice-campeão nacional Estudante Dispensa apresentação E o Choice Um dos melhores de métrica Um moleque talentoso Pra caralho Que tá incorporado Numa fase ótima agora E tá preparado pra vir Pro Rio do Tanque Teremos o cara mais autista Que eu já vi na minha vida É o Jim Porra E isso prova que Quem quer Trabalhar Quem quer correr atrás Consegue Porque todo mundo Usava o Eldinho Como uma piada E, mano E hoje ele tá no Rio do Tanque E ele tem a chance Boas chances de ganhar essa porra Então o Eldinho é autista? É Pra caralho Muito Só que Tá no Rio do Tanque, irmão Então o bagulho vai ficar Loucão E, pô Brigadão também P.K., mano Quem não sabe P.K. agora Ele tá estourando Classear Fazendo um show Show Ponta a ponta Mas, mano Pro Tanque Pro Scri Ele tem tempo E conseguiu Então P.K.zinho Tá com nós também Tá ligado No Rio do Tanque Vai batalhar E meu Cria Pelé Mil Flows Com os mil flows dele Moleque talentoso Dos maiores nomes do Tanque Também tá confirmado E só pra finalizar Jedi Ele falou que não sei o que Mostrar quem seria o vacilão em 2016 E eu acho que ele mostrou Porque quebrou a porra toda E teremos uma vaga surpresa aí Que vamos ver o que acontece na hora É Então, pô Gostaria de agradecer a todo mundo que colabora Bota energia boa Tá ligado É Os mais cerimônias esse ano Vão ser Três Orocha MZ Nan Irão revezar a apresentação Toda E todo o controle administrativo Eu e o Jeffy Vamos ter toda a coordenação Do Toda a coordenação E trabalho de bastidores Teríamos de gravar também Com o Nolasco E Cone Uma outra equipe Então, mano O bagulho tá prometendo Pra caralho Eu tô me dedicando aqui A três semanas Nem consigo respirar Viver Falar minha vida Mesmo Virou só isso E eu acho que vou ser compensado agora Então, mano Só tenho a falar isso Vai ser foda Épico Eu quero ver quem vai poder chegar E falar que estava lá No Rio do Tanque Então, mano Sem miséria O bagulho tá a 10 reais O ingresso agora Pra quem não sabe Ainda vende online Com o Nolasco Aqui são informações do Nolasco Tem vários CRIs Vendendo mão em mão Vai vender na hora A casa é sujeita a lotação Porque tem a chance De lotar a casa Mas Estamos bem satisfeitos, mano Então cola todo mundo Não dá mole, mano Se você não for no Rio do Tanque Você vai se arrepender pra caralho Porque eu acho que é um dos maiores eventos Da história de Batalha de MC Que está sendo realizado E eu agradeço a todo mundo Que está fechando comigo E tem Essa consciência E esse trabalho E apoiou essa ideia minha De maluco Porque eu estou quase sozinho Na organização Fazendo todo esse trampo E eu acho que estou bem satisfeito Com o resultado E o bagulho vai ficar lindo Vai ficar eco Vamos parar São Gonçalo Então, só pra avisar Amanhã, dia 21 de dezembro Rei do Tanque No Espaço São Jorge E quem ficar de fora Vai se arrepender a vida inteira Só tem a agradecer Muito obrigado a todos Todos os apoiadores Todo mundo que você faz com a gente Energia boa Só energia boa E mano Ferra